Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Eu só em Ti confiarei, pois eu sei que vivo estás. Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor 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 Jesus Tchau.